A carne mais barata do mercado Foi a carne negra Agora não é mais A carne mais barata do mercado Foi a carne negra Agora não é mais A carne mais barata do mercado É a carne negra Agora não é mais Que fez e faz história Segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está E o vingador é lento Muito bem intencionado